Tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu estarei associando sugestões de dois dos nossos inscritos. Um deles é o Ângelo Fontoura, ele sugeriu a gente estar fazendo uma playlist de espécies, tá? E a outra é onde a gente vai dar início a essa playlist, que foi uma sugestão do aquarismo SJRP. Porque acredito que seja a sigla de São José do Rio Preto, né? Aquarismo SJRP Jungus. Provavelmente é um canal, depois eu vou dar uma pesquisada. Se for ou se não for, obrigado por estar junto com a gente. E vamos iniciar esse vídeo então associando as duas sugestões. A primeira, uma playlist associada à primeira espécie. Então a primeira espécie de hoje será o Tucunaré. Eu darei um foco no Tucunaré amarelo, tá? A gente vai praticamente falar sobre o amarelo, porém do amarelo para as outras espécies, o que muda são características do fenótipo. O que seria isso? Marcação, cor, enfim. O visual que a gente consegue ver no peixe. Comportamentos são muito semelhantes. Então eu vou dar o foco em um. E ao decorrer dessa playlist que vamos montar, eu vou falando nos demais, tá? Então vamos dar o foco em um. Bater em cima. Ver o que a internet tem para oferecer para a gente. E dar o nosso ponto de vista. Conto com todos vocês. Deixe nos comentários aí alguma sugestão que eu tenha deixado passar. Alguma coisa que você já passou com os Tucunarés. Ou também alguma experiência que você queira compartilhar com a gente. E vamos para o vídeo. Bom, iremos começar pela origem do Tucunaré. Não tem muito a se dizer quanto ponto de vista pessoal. Porque isso é incontestável, tá? O Tucunaré é um ciclídeo e tem origem da América do Sul. Ele é encontrado muito distante dos seus locais de origem. Porém, a origem dele é a América do Sul. Ele ter se espalhado aí por grande parte aí do mundo, vamos dizer assim, é por conta do ser humano, tá? Então, local de origem dele. América do Sul. E ele é um ciclídeo. Fechou? Uma outra coisa incontestável é a expectativa de vida do Tucunaré. A expectativa de vida do Tucunaré é de 10 anos. Isso mesmo. Para você que pensa em ter um Tucunaré, avalie bastante as suas condições, condição do aquário. Por quê? Ele é um peixe que a gente costuma ver em aquários de 30 a 60 centímetros. Porém, na natureza, esse peixe pode chegar a um metro. Então, nada impede que no seu aquário ele tenha 60, 70, 80, 40, enfim. Você tem que pensar no mínimo e no máximo antes de adquirir o peixe. E levar em consideração o tempo que esse peixe vive. Poxa, 10 anos é tempo pra caramba, né? Eu levo isso em conta pensando na Lua. Faz muito tempo que eu tenho ela. Gurames. Eu sei que a expectativa do gurame é muito grande. Então, pessoal, vamos ter um pouco de responsabilidade e tentar avaliar, estudar, pesquisar um pouquinho antes de adquirir o peixe. Já pensando, esse peixe pode viver 10 anos. Isso é um ponto a se pensar antes de você comprar o seu Tucunaré. Com relação a parâmetros, pessoal, vamos iniciar pelo pH. A gente encontra na internet a informação. pH ideal para o Tucunaré. De 5,5 a 7,4. Poxa, ó, essas informações deixam a cabeça do aquarista um trevo porque é praticamente uma margem enorme. Vou reduzir isso aqui pra vocês. Pessoal, de 6,8 a 7,2. Acabou. Então o Tucunaré vai viver perfeito. Eu tenho análise com relação de pH e cor, tá? Então, coloca aí, ó. Vamos dar uma ajeitada nisso. De 6,6 a 7,2. De uma margem desse tamanho a gente reduz pra isso aqui. Se você manter no neutro, qualquer peixe, ainda mais da família dos ciclídeos, ele vai numa boa, tá? Se ele for de pH um pouco alcalino, vai viver numa boa. Se ele for de pH ácido, vai viver numa boa também. Então, encontre o meio termo pra eles ali, ó. Temperatura. Outro tabu. De 24 a 28. Pessoal, qualquer peixe tropical, 28 graus. Se você não conseguir manter em 28, mantenha nessa margem. Porque a oscilação que a gente considera prejudicial pro peixe é uma variação grande. Então, se você tiver aqui, ó, 26 a 30, tá? Tucunaré é peixe que gosta de água quente. Então, se você manter de 26 a 30, mas dando prioridade no 28, poxa, eu assino embaixo que você vai ter um peixe mega saudável. Não vai ter problema com relação à temperatura. Características principais do Tucunaré amarelo. Bom, como o nome já diz, ele é amarelo, tá? Ele é um Tucunaré com o lombo, vamos dizer assim a grosso modo. Ele tem um amarelo esverdeado. É muito lindo a cor dele. Dependendo do habitat dele no aquário, vamos supor ali o layout com fundo escuro. Ele puxa mais pro escuro. Você percebe muito isso na questão de nadadeira e cauda. Porque quando você tem um layout claro, vamos supor com areia, um fundo claro, ele fica com o rabo amarelo. Você joga um layout escuro, ele já puxa o rabo mais pra um verde acinzentado. Então, você consegue, ele tem meio que o lance do mimetismo ali, de puxar a cor do ambiente. Então, a característica dele é um amarelo esverdeado. Ele tem como característica principal as três barras transversais, tá? Uma coisa que tá aparecendo aí, Tucunaré amarelo, quatro faixas, eu já ouvi falar. Pessoal, o povo já tá misturando tudo. É híbrido de amarelo com azul. Então, não vou entrar nesse ponto. A característica do Tucunaré amarelo. Ele é amarelo, com o lombo um pouco esverdeado, ou muito esverdeado, dependendo do local onde ele vive. Ele tem as três barras transversais bem marcadas. E não é uma característica do amarelo, porém do Tucunaré. O ocelo no rabo, aquele olhinho, isso ali, ó. Eu acho lindo isso. Não sei se se confirma, mas uma história que a gente ouve muito falar desses peixes, tanto o Tucunaré, que tem o ocelo, o Oscar, é que ali é pra confundir o predador. Quando o predador olha ele de costa, imagina que aquilo ali seja um olho que está olhando pra ele. Então, diz a lenda que se o predador for atacar, só que a presa estiver olhando pra ela, isso inibe o ataque. Até no Mato Grosso, a época que eu ia pescar no Miranda, em época que o pessoal costumava ver onça, gostava de andar com o boné pra trás e colocar um lenço pra simular que a pessoa está olhando pra trás. Entendeu? Até que ponto isso é verdade? Não sei, mas que faz sentido, faz. Bom, pessoal, agora vamos falar de reprodução. O Tucunaré é um ciclídeo ovíparo, que seria isso. Ele escolhe um local, primeiramente ele forma um casal, ele se isola do cardume, encontra um local, uma pedra, normalmente é uma superfície, uma pedra, um tronco, na beirada, o Tucunaré ele reproduz na margem, em água parada, ele gosta muito de água calma, água parada. Então a fêmea desova, o macho fecunda desova e toma conta da prole até ela se espalhar e o pai e a mãe não conseguirem mais manter os filhotes sobre a proteção. O macho, em época de reprodução, ele tem o coque como se fosse o flowerhorn, só que o Tucunaré, esse coque cresce na época de reprodução e depois ele baixa. O flowerhorn não. Na verdade, na época de reprodução, quando coloca ele pra reproduzir, esse coque baixa, né? Então é bem ao contrário, é interessante. O macho, quando ele tá com a prole e a fêmea, a fêmea cuida de perto, oxigenando, ali trocando, fazendo a troca de água, né? Pra oxigenar onde estão os filhotes ou até mesmo antes de eclodirem os ovos, quando estão os ovinhos ainda desova, ela cuida dessa forma e o macho cuida numa margem mais distante, ele fica ao redor pra espantar predadores, tá? Então eles cuidam dos filhotes depois que nascem, até a época dos filhotes se dispersarem e não acompanharem mais os pais. Isso aí às vezes demora muito, às vezes não, às vezes dispersa de uma vez, às vezes é um ou outro que sai desgarrado, mas é muito comum você ver em margem de rio, casal de Tucunaré com a prole cuidando dos filhotes. Por mais que seja um peixe agressivo, que não suporta ver movimento na frente dele, que ele ataca, o negócio dele não é fome, é atacar, ele respeita os filhotes. É impressionante essa magia da natureza, né? Um predador com tanto amor cuidando dos filhotes. É até difícil da gente imaginar. Mas é assim que funciona, pessoal. Esse coque no Flower Horn, ele é um acúmulo de gordura, tá? No caso do Tucunaré, também é um acúmulo de gordura, onde ele vai usar essa reserva pra se alimentar, pra se manter, enquanto os filhotes estão sobre sua proteção. Porque ele não se alimenta enquanto ele cuida dos filhotes. Isso aí é muito interessante, pessoal. Se passar uma isca artificial do lado dele nessa época, ele vai atacar. Mas não é pra comer, é pra defender os filhotes. Pessoal, não tenho muito mais o que falar do Tucunaré, em específico do Amarelo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, pessoal, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Dá essa força pra gente aí e vambora. Tamo junto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!